A consciência tranquila é o melhor travesseiro. Se for oportunidade, atravesse. Se for destino, avance. Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Se você passou pela Rua Grande nos últimos meses, deve ter reparado que o Teatro Francisca Clotilde está em reforma. E o Tá Valendo de hoje veio conhecer um pouco mais da história desse teatro e saber o que ele tem a oferecer à cultura aracatiense. Vem com a gente! Estou aqui com o Marciano Ponciano. Que é professor de teatro e também é diretor de um grupo, né, Marciano Lua Cheia? Para você, qual a importância do Teatro Francisca Clotilde para a cultura aracatiense? O teatro, como sempre a gente fala, o teatro é uma escola de civilização. Então a importância de um prédio arquitetônico, ele na verdade vem somar-se à dinâmica cultural da cidade aracatiense. Que tem no trabalho dos grupos de teatro uma grande força, uma grande dinâmica de trabalho. A gente sabe que a gente tem no trabalho dos grupos de teatro, que esse prédio está em reforma. Só que antes dessa reforma, o que esse prédio, o que esse teatro tinha a oferecer à população? Na verdade, essa é uma obra de restauro e requalificação. Aqui já havia um espaço também de teatro e de cinema, denominado Círculo Operário São José. Era um cinema e um teatro. Dada essa característica, ele continuará sendo um cine-teatro. Na verdade, a homenagem a Francisca Cloutilde se dá do ponto de vista que Francisca Cloutilde, além de ser uma professora, escritora, era também dramaturga, ou seja, aquela pessoa que escreve textos para teatro. E havia uma dinâmica dessa senhora que, enquanto professora aqui na cidade, organizava peças de teatro com jovens alunas e jovens também apresentando. E um dos espaços em que ela se apresentou foi os palcos do Teatro Círculo Operário São José. Aqui no Francisca Cloutilde, anteriormente, também funcionava o cinema. Então, vai continuar essa questão do cinema e teatro? E como que você vê essa junção? Bom, dentro do projeto que foi discutido em parceria com o Infam e a sociedade local, nós vimos que essa dinâmica de cinema e teatro poderiam dialogar. Acredito que o cinema que será realizado aqui é um cinema de arte, voltado para a formação de plateia. Tendo em vista que, na cidade, nós já temos outros cinemas comerciais que já cumprem muito bem esse cinema de entretenimento, voltado para as grandes plateias. O daqui, na verdade, eu creio que vai funcionar como aquele teatro, aquele teatro e cinema voltado para a formação de plateia tão importante para a nossa juventude. E uma novidade é que o teatro, quando está sendo restaurado, vai dar um acesso maior aos grupos de teatro que já existem no nosso município. Como que vai acontecer essa facilitação desses grupos? Vai ajudar? Eu acredito que o espaço existindo gera uma nova demanda para os grupos. É característica dos grupos de Aracati a manifestação de teatro de rua, que é um teatro que se apresenta em espaços públicos, em áreas de igrejas, em praças, em espaços abertos. Acredito que, com o surgimento do teatro, vai facilitar a criação de uma agenda cultural. O fato de existir uma agenda cultural possibilita que o cidadão aracatiense, o sujeito comum, se organize para poder vir assistir o teatro. E, logicamente, acredito que isso vai movimentar um novo segmento de negócios para os artistas, que vão poder cobrar os seus ingressos. Logicamente que o prédio, enquanto estrutura física, tem uma manutenção. Acredito que essa manutenção só será possível mediante apoio do governo público, que possibilite, por exemplo, o acesso à pauta nesse espaço. Marciano, e você como artista, como diretor, você acredita mesmo que o cinema, que o teatro, que a arte, pode mudar a sociedade, pode contribuir, pode modificar as estruturas que já existem? Eu gosto muito de citar um pensamento de Ferreira Goulart que diz que a arte existe porque a vida não basta. Então a gente sabe da utilidade da arte, está presente na história da humanidade, o teatro se confunde com a própria história do homem. Então, o fato de Aracati ser uma cidade vocacionada para as artes não é por pouco. Nós temos o registro na nossa história, na constituição do nosso povo, a presença de diversos intelectuais, de literatos, de grêmios dramáticos. Nós temos registro de 1910 como sendo uma data registrada nos jornais antigos do Aracati e como sendo de grande efervescência teatral em nossa cidade. Então acredito que isso vai somar-se mais ainda com a dinâmica que já existe na cidade, esse gosto pela arte, esse gosto pela cultura, pelo fazer artístico. Conta para a gente um pouquinho das descobertas na Rua Charaução do teatro. Olha, esse teatro, havia sempre uma dúvida com relação à vocação dele, desse espaço, como sendo um espaço também para o teatro. Muitos acreditavam que como a grande função era para o cinema, o teatro era um espaço de paliativo, digamos assim, era um arremedo. No entanto, com as escavações, com a requalificação desse espaço, logo onde está a parte de estrutura mecânica do teatro, logo mais no palco, quando eles foram fundamentar as colunas de sustentação desse espaço mais técnico, eles descobriram uma estrutura de palco em alvenaria, que possivelmente seria do início do século XX, mais ou menos 1910, 1920, que é esse período que eu te falava, da efervescência teatral em Aracati e da mobilização de grupos e grêmios dramáticos que realizavam suas peças de teatro. Esse espaço, ele foi pensado para ser exibido para quem vier visitar o prédio. Então, quem vier visitar o prédio vai poder perceber, através de um vidro que será colocado sobre essa estrutura antiga, como era essa estrutura arquitetônica de um palco do início do século XX. Marciano, e você, como diretor de um grupo, o Grupo de Teatro Luaxer, quais foram as suas experiências nesse teatro? Aqui, na verdade, nesse palco, nós apresentamos nossa primeira peça no formato palco é italiana, que é esse teatro que se realiza frontalmente para uma plateia, e o título da peça era A Guerra do Ouro Preto. Foi exatamente naquele conflito internacional da Guerra do Kuwait, aquele conflito ocorrido no Golfo do Pérsico, Golfo do Pérsico, e nós realizamos uma comédia, era uma sátira, aquele contexto político que ocorria naquele momento. Logicamente, outras apresentações ocorreram aqui. Nós temos uma linguagem que utiliza teatro de bonecos, e naquela oportunidade nós apresentamos por diversas vezes a peça O Boi e o Burro no Câmbio de Belém, de Maria Clara Machado. Aqui, como eu falei antes, também foi sede de um grupo de teatro, que é o Teatro de Bonecos, Francisca Clotilde. Daí a primeira menção ao nome dessa escritura. E diversos grupos de teatro se apresentaram aqui, o grupo Frente Jovem, o grupo Cenas, o grupo Lua Cheia, o grupo de teatro Francisca Clotilde, e diversos outros grupos, inclusive de fora do estado do Ceará, que aqui, passando por Aracati, vieram prestigiar os palcos do Teatro Francisca Clotilde. O que é, Boi? Você está notando alguma coisa diferente hoje? Não estou notando nada não, porra. Mas você é mesmo muito puro, hein, amigo? O Teatro Francisca Clotilde, para você, representa o quê? O teatro hoje é um desafio. Na verdade, o fazer teatral é sempre desafiante. Mas hoje, por exemplo, nós estamos diante de um fator que diz respeito à estrutura física de um prédio. Historicamente, o Brasil, de um modo geral, não tem esse zelo necessário para a manutenção dos espaços culturais. Então, aqui, eu convoco, na verdade, a população do Aracati a se empoderar desse espaço. As associações, os grupos de artistas e a sociedade local que se mobilizou, percebeu a importância desse prédio, não só para a nossa sociedade, como pensando como um espaço aglutinador para o Centro Histórico de Aracati. Esse espaço vai agregar muito valor para o Centro Histórico e vai poder viabilizar aquele turismo cultural tão sonhado. Mas como vir para a Rua Grande se não há atrativos? Então, o teatro, Francisco Cloutilde, vai cumprir essa função. No entanto, ele precisa ser vivo, ele precisa ser atuante, e isso não será possível sem a presença da sociedade e dos artistas. É isso aí! Está valendo ser artista na nossa cidade! Aplausos A FVJ acaba de comprar simuladores modernos para o curso de enfermagem. Está valendo evoluir e adquirir mais conhecimento. E estamos aqui com o Tiago Leão, diretor-geral da empresa Sdorf Científico lá de São Paulo. E, Tiago, quais são esses equipamentos novos que a FVJ está aderindo? A FVJ acabou de comprar alguns simuladores, sendo que alguns dos mais avançados que nós temos no mercado hoje. Nesta etapa, serão entregues em duas etapas esses simuladores. A primeira etapa, nós concluímos agora, nós trouxemos o simulador que eu acredito ser o mais avançado para o curso de enfermagem no estado do Ceará. E, Tiago, há quanto tempo a sua empresa está trabalhando nesse tipo de tecnologia? Bom, a nossa empresa, ela atua no mercado desde 2008. É uma empresa nacional que desenvolve todos os produtos aqui no Brasil e depois nós mandamos para a China para serem manufaturados lá. Nós temos um escritório, uma estrutura aqui no Brasil e uma estrutura na China também. E agora o Tiago vai mostrar para a gente como é que funcionam os materiais novos da FVJ. Olha só, esse simulador foi o simulador que eu comentei com vocês. Eu penso que nenhuma outra instituição de ensino aqui no Ceará tenha um simulador com essas funções para o curso de enfermagem, que só a FVJ conseguiu adquirir. Então, esse simulador, ele tem funções avançadas para os alunos. Por exemplo, nós conseguimos fazer um eletrocardiograma, conseguimos fazer a auscuta. Existem 42 tipos de sons cardíacos que esse simulador, ele consegue emitir. Então, o aluno, ele consegue fazer a auscuta cardíaca. 24 tipos de sons pulmonares. Também conseguimos fazer a auscuta abdominal. Fora isso, nós conseguimos fazer reanimação cardiopulmonar, aferição da pressão arterial, fazer um procedimento que é invasivo, que é intubação orotraqueal, verificação de sinais vitais. E esse simulador só é encontrado aqui na FVJ. Nós temos aqui um simulador para injeção intramuscular. Mas notem que há uma diferença. Neste lado aqui é onde será executado, de fato, o procedimento. E do outro lado, nós podemos visualizar a estrutura anatômica. Podemos observar em vermelho músculos. Na cor branca, nós podemos observar o osso e em amarelo nervos. Então, aqui, quando o profissional fizer a introdução da agulha, ele vai observar que por essas luzes, se acender vermelho ou verde, vai estar correto ou incorreto. Está incorreto. Está incorreto. Olha só. Olha. Este outro simulador, pessoal, é um simulador de reanimação cardiopulmonar. Então, se uma criança teve, por exemplo, um mal súbito ou afogou, nós temos que fazer um procedimento chamado reanimação cardiopulmonar, chamado de RCP. Onde nós temos que fazer a massagem cardíaca, a desobstrução das vias aéreas e a ventilação. Também, conforme o aluno faz o procedimento, nós temos um display eletrônico e vai apontar se o aluno fez o procedimento correto ou incorreto. Este outro simulador é um simulador extremamente usado no curso de enfermagem. Por quê? Neste simulador, nós conseguimos executar as práticas, ou os principais cuidados com uma criança num hospital. Sendo que neste simulador, existem algumas funções avançadas. Dentre as simulações avançadas, nós temos, inclusive, essa função, que é a punção intraóssia. Por exemplo, se não conseguir fazer a administração de um fármaco via intramuscular ou venosa, nós conseguimos ainda fazer a punção intraóssia. Este simulador também é um simulador exclusivo da FVJ. Este simulador é um simulador para cuidados com paciente geriátrico. Notem que ele já tem toda a expressão, ou a própria pele já demonstra que trata-se de uma idosa. Notamos que, exatamente pela aparência, nós conseguimos fazer alguns procedimentos específicos. Dentre os procedimentos específicos que nós podemos realizar, é a avaliação e a identificação da úlcera no decúbito por pressão. Sabidamente, os idosos são as pessoas que ficam mais tempo acamados. Quanto mais tempo eles ficam na cama, maior é a probabilidade de surgir feridas. Este simulador também nós conseguimos fazer diversas práticas. Por exemplo, acesso venoso, aferição da pressão arterial, sonda de alimentação naso e orogástrica, cuidados com estoma, cateterização vesical. Então, também é um simulador exclusivo da FVJ. E aí, você com sua visão, tanto de monitora como de aluna, o que esses novos equipamentos vão trazer como benefício para a faculdade? Nós vamos ganhar em qualidade e tecnologia. A faculdade disponibiliza na sala de aula o conhecimento teórico. E agora, com esses novos equipamentos, vamos adquirir mais conhecimento prático. O que vamos fazer na nossa vida no hospital, no nosso futuro, que será no hospital? Você se sente sabendo desse avanço que a faculdade está trazendo e que você está participando dele? Bom, eu me sinto exogiada, privilegiada de estar na faculdade e de ser monitora e de agora poder trabalhar com esses novos equipamentos. Porque assim eu posso transferir um conhecimento bem melhor aos meus colegas, alunos. Assim, valorizando cada vez mais a enfermagem da FVJ. Estamos agora aqui com a Neuma Nogueira, que é coordenadora do curso de enfermagem da faculdade. E Neuma, quais são os benefícios que esses novos equipamentos vão trazer para o curso de enfermagem? Os benefícios serão inúmeros. Desde a oportunidade que eles terão de praticar em modelos, em simuladores de alta tecnologia, até a capacidade que eles terão e a oportunidade de repetir esses movimentos até que tenham segurança para ir fazer na prática real. Então, serão muitos benefícios para os alunos, os acadêmicos de enfermagem. E os professores também terão uma tecnologia muito avançada à sua disposição. E assim, a ideia de renovar e de trazer esses equipamentos modernos para o curso é que a gente possa dar uma qualidade ainda mais, além do que a gente já vem fazendo, e possa formar profissionais com muito mais segurança nas atividades que precisam ser realizadas pelo enfermeiro. Então, esses simuladores, eles terão a oportunidade de fazer um parto, terão a oportunidade de fazer reanimação cardiorrespiratória, de aprender um acesso venoso, de fazer um cateterismo vesical, tanto masculino quanto feminino, de fazer uma reanimação em criança, que é um pouco difícil, porque a técnica que você utiliza no adulto não vai ser a mesma que você vai utilizar para uma criança, do ponto de vista da força muscular, do que a gente vai empregar, para que aquele procedimento aconteça. Eles terão também a oportunidade de ausculta cardíaca, de ausculta pulmonar. E, assim, o mais interessante, o grande lance é que eles vão poder ser direcionados pelo próprio simulador, porque se ele fizer um procedimento errado, o simulador vai avisar. Então, a nossa ideia é que levar, como é que eu posso dizer, à risca mesmo, a missão da faculdade, né? Que é formar líderes para o desenvolvimento regional. E daí a gente formar líderes na enfermagem é formar um profissional de excelência, é formar um enfermeiro que tenha segurança no seu trabalho, que possa realmente desenvolver as suas atividades com conhecimento teórico, mas também com conhecimento prático. E é isso aí, é a FVJ investindo no curso de enfermagem. Tá valendo! Quando ela dança, e ela me encanta, quando ela dança, e ela me encanta, chega num baile, tira no mundo, ela rebolando, é toda lindona, chega num baile. Que, 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 que! É pra tocar no paredão! E o Tá Valendo de hoje resolveu expandir horizontes. Estamos aqui em Capuí, na Praia de Barreiras, com uma banda super especial. É o swingão da Cléptons. E aí, meninos? Tá valendo! Atenção você de casa, afasta o sofá, que o melhor do pagode baiana acaba de começar, ok? Tá valendo! Fica ligadinho, que é a banda da galera! Quando ela dança, e ela me encanta, quando ela dança, e ela me encanta, chega num baile, tira no mundo, ela rebolando, é toda lindona, chega num baile. Que, 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 que! É pra tocar no paredão! A banda da galera pra você, viu? Afasta o sofá, minha tia. Olha o swing! Que mina essa? Tão diferente que o placa de cê não mexe com a gente. Chamei pro rolé, haha! Não sei se ela quer. Ela falou que não tem conversa com nada. O baratino escuta só o que ela disse. Que não tá nem aí, não liga pra ostentação, só quer descer curtir, cabalando até o chão. Me desbaratinou, sem me dar confiança, me deixa maluco, o jeito que ela dança. Quando ela dança, e ela me encanta, quando ela dança, e ela me encanta, chega num baile, tira no mundo, ela rebolando, é toda lindona, chega num baile, tira no mundo. Quando ela dança, e ela me encanta, quando ela dança, e ela me encanta, chega num baile, tira no mundo, ela rebolando, é toda lindona, chega num baile, tira no mundo, ela rebolando. que vai contar pra gente como que surgiu a ideia de montar uma banda tão legal. Bem, estou aqui com a Nayane, que olha só, gente, que legal, é a única mulher da banda. Estou aqui também com o Baban, que é um dos cantores, o Magno e também o Mário. Bem, meninos, conta pra gente como que surgiu a ideia de surgir essa banda. Bom, a The Clap é um projeto que já faz oito anos, oito anos que está na estrada. E essa banda surgiu a partir da dificuldade do swing aqui na região do forró, entendeu? Então a gente abraçou a ideia baiana, quis mudar um pouco e daí a gente montou o Pagodão, que é muito conhecido como Pagodão, que outros conhecem como swingueira. E aí, Mário, qual a tua opinião sobre essa banda, Heitor? Como cantor? O que é que tu está achando de participar? Rapaz, é uma satisfação imensa. Eu, Mário Lins, estou completando um ano na banda. Essa família que me abraçou com todo o carinho. Me sinto lisonjeado. Eu que sou de Salvador, tá entendendo? E vim mostrar um pouco do Pagode Baiano e trazer novidade pra galera da região. Espero que você bote na cabeça a banda da galera, swingão da Eclépton. Bamban, e você, que também é cantor da banda, o que é que você está achando de participar dessa banda? E qual a previsão de futuro pra vocês? Poxa, é uma banda que eu cheguei, a galera chegou em peso, banda maravilhosa. O público de Capuí abraçou a ideia. Estamos aí. Esperamos que todo mundo aprove e receba a ideia da swingão da Eclépton. E agora, vamos saber a opinião dela. A mulher da banda. E você, Nayane, qual a sua opinião? O que é que você está achando de participar de uma banda que só você é a única mulher e ainda mais dançarina? É diferente, né? Mas faz parte. É a bolsa única. Então é isso, gente. Está valendo curtir e aproveitar as belezas do Icapuí ao som da banda The Cléptons. Está valendo, hein? Se liga no swing de Salvador! A banda da galera! Empurra, empurra! Então chegou, chegou a nova dança do verão Pra tocar na academia e também na swingão Olha, chegou, chegou a nova dança do verão É pra tocar na academia e também na swingão Essa dança é muito fácil, só não dança quem não quer Pode dançar, criança, homem e mulher Essa dança é muito fácil, só não dança quem não quer Pode dançar, criança, homem e mulher Esse passo é gostoso e é muito facinho Olha a cabeça, cintura, joelho, ombro E pra finalizar o nosso programa, o Magnum vai dar mais informações a respeito da banda Bom, eu queria ressaltar que esse projeto, o swingão The Cléptons Não aconteceria sem a ajuda de uma pessoa que é muito importante O Alderi Ele é o fundador da banda junto comigo Hoje ele não pode estar aqui com a gente Problema de saúde, mas ele está sempre apoiando a banda E eu queria agradecer a ele por tudo isso aqui Sem ele, isso aqui, nada teria acontecido E também lembrando, o telefone de contato Contratar o swingão The Cléptons é DDD 8899729-0604-8899403-4929 Também queria agradecer a todos os colaboradores da cidade de Capuí A pessoa do meu amigo Segundo, Secretaria de Turismo E todos os patrocinadores E a gente só tem que agradecer e muito obrigado E pra finalizar, como chave de ouro, solta o som E a partir de agora, tá valendo o Tira Onda Joga pra cima, R11 E essa todo mundo tá tocando, viu? Fica na cabeça da galera O que é qualidade, a swingão toca, papai Alô, baileiro, é no Prove Aventos E eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão E eu não preciso mais beber E nem ficar de manha A tua presença me deu onda O teu sorriso me dá onda Você ser tanto mozão me deu onda Ai, que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o quê? Ai, que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama 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 O pai te... Vem no swing, vem no swing E eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem ficar de manha A tua presença me deu onda O teu sorriso me dá onda Você ser tanto mozão me deu onda Ai, que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama 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 Pração, pração Que, 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 que